Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por enquanto, nossa volta mais rápida é de 1 minuto 53,9. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 44,7 45,7 45,7 46,7 E afirmando, vamos te receber o filho dessa roupa. E afirmando, vamos te receber. E afirmando, vamos te receber. E afirmando, vamos te receber. E agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, vamos rever o nosso top 3. Hamilton, Verstappen e Alves. Que treino livre incrível! E teremos mais diversão ainda com as próximas etapas do fim de semana. Um ótimo dia. É o começo da temporada. Como acha que serão as coisas para você? Você deixou muita tinta nas paredes hoje. Foi difícil manter a aderência ou calculou mal algumas curvas? Obrigada por seu tempo. E aí 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 Abertura Certo, esta é uma simulação de classificação Estimamos os tempos que os rivais mais próximos vão conseguir Então, são esses tempos que precisamos bater Abertura 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 Certo, o problema foi concluído. Os dados são decentes, mas estão longe do ideal. Pode valer a pena repetir. Entendido. Parando nesta volta. O combustível está quase acabando. Atenção. O combustível está quase acabando. Você precisa de um pit stop. Nas próximas duas voltas. Nesta volta, entre nos boxes. Entre no box. O combustível está quase acabando. Ao pilotar com a assistência nos boxes desativada, você vai ter que tomar cuidado com a velocidade ao entrar na área dos boxes. Se você cruzar a linha de limite rápido demais, vai sofrer uma punição. Veja as indicações na tela com a velocidade de meta e a distância até a linha de limite. Vamos lá. Vamos lá. A corrida terminou, então vamos rever o nosso top 3, Alves, Hamilton e Carlos Sainz. Infelizmente, chegou a hora da despedida, pois o treino livre terminou. Mas voltaremos em breve com mais emoções da Fórmula 1. Fórmula 1. Fórmula 1. Fórmula 1. Fórmula 1. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto